Olá, pessoal. Bem-vindos ao curso de Estágio Supervisorado 2. Eu sou Alfredo Goldmann e, antes de começar, eu quero me apresentar, falar um pouco de mim. Então, vamos lá. Minha carreira. Eu sou professor do IME da USP, que é o Instituto de Matemática e Estatística, desde 1993. Eu, primeiro, fiz um mestrado em Matemática Aplicada, com o Cianchi, depois fiz doutorado na França, no Instituto Politécnico de Grenoble, e terminei em 1999. Tive minha livre docência em 2005, fiz um sabático em Grenoble e fiz um sabático em 2015 na Universidade da Califórnia, em Irvine. As minhas áreas de pesquisa principais são computação de alto desempenho, que é como fazer os computadores andarem mais rápido, métodos ágeis de desenvolvimento de software, que é como desenvolver software de uma maneira mais ágil, que atenda melhor às necessidades dos clientes, e também computação distribuída. Alguns números a respeito da minha carreira. Eu tenho mais de 100 artigos publicados, orientei mais de 100 TCCs, que são trabalhos de conclusão de curso. Tenho 34 mestres formados, 7 doutores, 3 supervisões de pós-doutorado e, principalmente, uma coisa que eu tenho feito bastante nesses últimos tempos, é apoiar a formação de grupos de extensão. Então, eu apoiei a criação do USP CodeLab, que é um grupo de alunos alunos dedicado à criação de sistema de software. Do Hardware Livre, que são alunos que, além de fazer software livre, também mexem com a parte de Hardware Livre, de design aberto de projetos. Do Flusp, um grupo de alunos dedicado a fazer software livre. E do USP Game Dev, um grupo de alunos de desenvolvimento de jogos. Eu fui diretor do Centro de Competência de Software Livre. Atualmente, sou vice-coordenador da Comissão de Pesquisa do IME, da USP. Sou vice-coordenador da Comissão de Pós-graduação do IME também. Sou conselheiro da Sociedade Brasileira de Computação. Sou coordenador da Comissão Especial de Alto Desempenho da Sociedade Brasileira de Computação. E sou membro sênior da IEEE. Então, acho que é basicamente isso. Então, em breve, vamos começar o curso. .